Falando em Capelinha, outro resgate na cidade de Capelinha foi realizado pelo Corpo de Bombeiros nessa quarta-feira, né? Um gari, olha só, com o pé preso, tem uma grade de escoamento de água, nosso Deus, chega até a torcer o estômago da gente na água desse. Os militares conseguiram tirar o pé da vítima com o uso de um desencarcerador, desencarcerador o nome dele, né? É um trem que corta, né? Que empena, assim, para tentar tirar o pé dele, né? Nossa, que tristeza, né? A vítima foi conduzida ao hospital com apenas um ferimento no joelho, né? Tomara que ele se recupere o quanto antes. Olha lá o uso do desencarcerador, né? É aquele alicate eletrônico, né? Boa sorte para ele, né?